O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, está oferecendo bolsas de residência médica no período de um ano para o programa de atenção psicossocial com a população em situação de rua com transtornos mentais maiores. É um programa que atende a população que está em situação de rua e que tem o que a gente chama de transtornos mentais maiores. Basicamente, a maior parte deles que tem esquizofrenia. O programa hoje deve estar atendendo uma média de uns 60 pacientes. Ao longo da história, nós já atendemos mais de 300 pacientes. E esse programa começou em 1999, quando a Secretaria de Assistência Social do Estado fez um pedido para a Secretaria de Saúde a respeito das pessoas que estavam nos albergues da Secretaria de Assistência Social. Porque eles diziam que grande parte da população que estava nos abrigos era a população de doentes mentais e que eles não tinham condição de cuidar. Então, queriam que a Secretaria de Saúde ajudasse. A ideia que a gente tinha é que não tinha o que fazer muito com esses pacientes de rua quando eles chegavam. Bom, é de rua, não tem família. Não tem muito o que fazer. Essa pessoa vai ter que ficar internada, não tem muita condição. E o programa me ensinou, na verdade, esses nove anos de programa me ensinaram quanta coisa a gente pode fazer com essa população. Normalmente, quando a gente manda de volta para a família, é feito todo um trabalho junto com o paciente, junto com a família. A gente, ao recuperar os documentos, também tenta recuperar alguma renda para ele, que a maioria desses pacientes tem direito a receber benefício. Então, quando ele volta para casa, ele também já leva, geralmente, um salário mínimo. Então, às vezes é curioso também que ele passa a ser a pessoa mais rica da família quando ele volta. Porque, às vezes, são situações também de muita miséria que essas pessoas vivem. O acompanhamento psicológico da população de rua oferece experiências que superam a relação médico-paciente. Além do tratamento da saúde mental, o programa resgata a cidadania desses pacientes. É muito difícil lidar com a pobreza. Porque o que você tem para oferecer, para mandar, colocar esse outro indivíduo que é mais uma boca dentro de casa. Por isso, nós precisamos ter recursos financeiros para poder retornar essas pessoas para dentro de casa. Não dá para retornar ninguém sem que não tenha um meio de estrutura para contribuir. Até porque é um adulto, é mais uma boca dentro de casa. O programa tem uma verba que a doutora Maria escreveu o programa num concurso. Essa verba a gente mantém, já construímos casas, assim, uns quartos, organizamos algumas casas para as pessoas. O programa tem esse intuito de retornar o indivíduo à sociedade, ao convívio social. O caso da paciente, que não será identificada, é um exemplo de como o programa transformou a sua vida. Hoje a minha vida está melhor, né? Em vista do que estava, eu tinha perdido tudo. Tinha minha casa, fui casada com um funcionário público durante 14 anos. Anos depois, tive essa doença de escutar vozes. De repente, aí acabei perdendo a casa, separando do marido, vendendo a casa. E, de repente, vim parar na rua, sem eu saber, sem eu perceber que eu estava na rua. Quando eu vim, eu estava na sarjeta, na mendiganta, dormindo. E passei muitos anos, passei mais de 10 anos na rua, só na rua direto. Como é que você está se sentindo hoje? Ah, eu estou se sentindo bem. Em vista do que era antes, eu antes não tinha tino, não tinha destino, não tinha pensamento. A minha mente apagou e ficou muito pesada, carregada. Ada, não tinha condição nenhuma de eu fazer as coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho condições de fazer as coisas, de ter a minha casa, de cuidar das minhas coisas. Aqueles aqui preocupam, se perguntam se eu tomo banho, se eu arrumo a casa, se eu limpo o fogão, lavo louça. Você se sente acolhida aqui? Ah, acolhida, muito bem acolhida, né? Porque foi uma oportunidade que eu tive na minha vida. Depois que a residência médica em psiquiatria passou de dois para três anos, o programa vem sofrendo com a falta de participação de médicos residentes. Isso é importante a gente dizer que esse ano, por exemplo, nós ainda estamos com a inscrição aberta para qualquer pessoa que tenha feito residência em psiquiatria dois anos ou três anos e queira fazer um quarto ano ou um terceiro ano com a gente, as inscrições vão ficar abertas agora até o dia 13 de março. É só vir aqui no IPUB, na Secretaria Acadêmica, e se inscrever. Os interessados em participar devem comparecer ao IPUB, localizado no campus da UFRJ, na Praia Vermelha, até o dia 13 de março, das 9 às 17 horas. Ou também podem se inscrever pelo e-mail residencia.ipub.ufrj.br e-mail residencia.ipub.ufrj.br